Olá criadores! Hoje vamos costurar essa camisa, ela foi feita de malha, então nesse vídeo eu vou dar dicas especiais para máquinas domésticas, máquinas em overlock e galoneira. Convido vocês a assistirem também o vídeo do passo a passo dessa camisa de laço e dessa camisa para iniciantes, então o vídeo está bem, bem explicado para quem está começando. Esse é um vídeo em parceria com as amigas que fazem a moda, então também tem uma peça especial de inverno da Nil, da Jana e da Jay para vocês, vou deixar o link do canal delas aqui embaixo, estou com muita saudade delas e espero muito que vocês gostem do vídeo que preparamos para vocês. O tecido que eu irei utilizar é a liga net, ele tem bastante elasticidade, o molde, a videoaula está aqui embaixo, passo a passo, assista ao vídeo e também você pode encomendar para chegar na sua casa pelo e-mail. Então é só cortar a frente e costas dobrado e quando abrir vai ficar assim inteiro. Se você quiser com vista, com botão, você tem que deixar aquela margem que eu expliquei como que corta no trench coat. Se você não sabe cortar, assista esse vídeo do trench coat, é a mesma forma de cortar aqui, a diferença é que lá a manga é franzida e também tem que é um comprimento longo, mas a forma de cortar é a mesma, o mesmo molde dá para usar. Vamos costurar primeiro os ombros, coloca uma parte em cima da outra, lembrando que a parte das costas do ombro é maior por causa da queda de conforto e você vai passar uma costura aqui e ali. Sim, eu costuro normalmente malha, laica nessa máquina aqui. É lógico que ela sai bastante ali às vezes quando eu estou costurando, mas a costura fica como se fosse para uma outra. O ponto aqui está 3,5mm médio, sempre que eu vou começar uma costura eu vou dar retrocesso para frente e para trás. Vejo algumas criadoras falando que na máquina delas a linha depois arrebenta, vai fazer biquíni, alguma coisa assim. Então você tem que dar uma esticadinha, ó, ou dar uma ajudinha na sua máquina. Não é que não tem um tecido plano de algodão que vai mais fácil. E aí você vai conseguir, ó, dando uma esticadinha quer dizer que o tecido não vai estourar depois, ó. Vendo? E a linha de poliéster, normal, aquelas que a gente sempre compra. Criadoras, tem um vídeo no canal que eu estou mostrando a diferença de overlock com motor grande e com motor pequeno, tá? Que ela faz o acabamento, não deixa a sua peça desfiar. Mas você também pode usar o zig-zag da sua máquina reta, mas malha não desfia. Então é só para mostrar para vocês a máquina mesmo, os fios, para quem não conhece ainda. É assim. Então aqui, costurado os ombros. Ah, gata! E aqui é o nosso colarinho, que é um retângulo, a medida da sua gola, a altura que você quiser o dobro, porque ele vai dobrar. Então se você quiser de 10, deixa 20 de assim, pensando que quando você dobrar, ficará 10. Para saber, você vem com a fita assim, ó, tortinha, e tira a medida. Quanto que deu aqui, você deixa de assim, no seu colarinho. Acredito que essa seja a forma mais fácil de você fazer um colarinho. Tem a tira, um retângulo, que você vai determinar conforme for o seu pescoço, vai dobrar no meio, e vai passar duas costuras. Uma do outro lado, e uma do outro. Que é assim, na hora que você desvira, já fica assim, ó. Certo? Então essa é a forma mais fácil, só cortar um retângulo e passar duas costuras nas laterais. E quando ele estiver assim, é que nós vamos costurar na gola da nossa camisa. Tá, ó, então ela já tá aqui. Você vai encaixar nesse biquinho que tá aqui, no começo do seu decote. E vai passar aqui, e aqui, e depois vamos passar uma costura. Se ficar com fústura, você volta ao vídeo, reveja quantas vezes for necessário, e comenta. O colarinho vai estar do avesso, a gola está aqui, ó. Você coloca dentro, dentro, ó, pontinha com pontinha, alfineta, e você vai colocando dentro do seu colarinho a sua gola. Ó, seu decote tá aqui, você vai colocar dentro. Vamos fazer um sanduíche. Se a gente fez um, vamos fazer outro. Então é só você pensar que o colarinho vai ser o pão, e a blusa o recheio. Vai colocando dentro das duas partes. Ó, essa parte do colarinho, a blusa, e o colarinho. Faz só um pedacinho mesmo. Tira as linhas, e você desvira, ó. Puxa o biquinho para fora, e vai estar embutido, ó, essa parte. E aqui você não precisa embutir, se quiser costurar o máximo que der, depois deixar só uma aberturinha, pode. E aí, agora faz do jeito mais fácil aqui. Coloquei aqui no manequim, porque na mesa não tava dando certo, ó. Então, essa parte aqui ficou totalmente embutida, ó, tanto por dentro, como por fora. E agora você vai pegar essa parte das costas, ó, o colarinho tá aqui. Vai costurar de assim, só pegar e costurar, que ela vai ficar certinha, ó. Tá? Só você passar uma costura aqui em volta. Essa costura aqui agora é a simples, tá? É só você pegar, colocar em cima, tirar as agulhinhas, que você pode colocar pra ajudar. E passando. Como você acabar de passar a costura, vai ficar certinho do lado de fora. A única diferença é que o embutido fica bonito por fora e por dentro. Já essa fica só por fora, por dentro aparece a costura. Com essa parte toda pronta, quem quiser colocar mangas, chegou a hora. Você vai encaixar sua manga assim. E aí você vai lembrar que tem que fazer o contrário, né? Joga ela pra cá, ó. Estampa com estampa. Então, o ponto eu vou deixar aqui. A outra pontinha vai ficar aqui. E a outra pontinha de cá. Dessa forma, porque na hora que acabar de costurar, ela vai ficar certa. Então, dessa forma aqui, a gente passa na máquina. A ponta é aqui, certo? A ponta é mais alta. Então, eu tenho que dar essa esticadinha no tecido, pra que dê esse tanto aqui. Mas não quer dizer que vai ficar franzido. Porque tem um embebido, tem uma curva aqui. E em malha, isso é mais fácil ainda. Olha, acabou ali na canelinha. Você já vem aqui. Abreu. Acabou. Coloca a outra no lugar. Vem. Passa aqui. Ergue essa tampinha aqui. E encaixa na sua máquina. Segura essa linha de cima. Roda. Ela busca a linha lá embaixo. É só fechar. Colocar esse daqui novamente. Manga costurada. Linda. Costurada a manga, você pega essa pontinha da sua axila, tem a outra pontinha. Vai encostar. E o objetivo é você deixar essa costura certinho nessa. Então, costura um pouquinho, olha do avesso, pra ver se deu certo. Depois que você costurou aqui, você já fecha a manga. E também já fecha a lateral toda. Depois disso, tudo fechado, a gente já pode colocar o punho. Ficará assim, ó. Costura com costura. Para fazer o punho, então, temos o retângulo, que você vai cortar o dobro de altura. Porque quando você dobra, né, ele fica pela metade. E aí nós vamos fazer uma costura aqui. Aí você dobra novamente. E passa a costura aqui. Passada a costura. Vai ficar o punho. Assim. E você vai costurar essa parte aberta agora na sua blusa, na sua manga. Então, essa daqui é a minha máquina galoneira. Ela é uma Bracop BC 2500. Faz muito, muito tempo mesmo que nós temos. E você pode colocar linha ou fios, mas a gente coloca linha. E aqui ela é apenas de duas agulhas. Então, aqui você dobra. Eu deixei dois centímetros. E eu coloquei os alfinetes aqui do direito. Porque nós vamos costurar do direito. Então, você vai colocar assim. A galoneira é uma máquina que vai bem rápida. É lógico que você vai regular, mas ela é bem rápida. E ela vai fazendo duas costuras aqui em cima, reto. E por baixo, ó, já fica esse overlockado. Os criadores sabem o prazer de dizer eu que fiz. Ficou linda, né? Como a estampa do último vestido florido. Esse daqui também, ó. Amei a estampa. Então, ó. Um tecido que estica. Fica super confortável no corpo. Como essa daqui também, ó. Uma malha, um cóton. Então, espero que vocês gostem. Fazem qualquer dúvida. É só me falar. Quiser comprar os moldes. Pra me ajudar a comprar uma câmera nova pro canal. Manda para moldesportalona. Arroba. Outlook.com. É meu e-mail. Eu estou respondendo a todos. Consegui atualizar. Todo mundo. Agora eu já respondo no dia ou no dia seguinte. Então, se quiser falar comigo, manda lá. E é isso aí. Até nosso próximo vídeo de criadores. Au revoir. Aqui estão as minhas redes sociais, tá? A gente se vê por lá também. Ah, e só pra avisar uma coisa. É um moletom, ó. Já comprei o tecido. Então, em breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri